No vídeo de hoje, mais uma vez, iremos falar sobre o mercado pago, mais especificamente sobre as pessoas que vem sendo aprovado aí no cartão de crédito e também no mercado crédito. Fala meus amigos e amigas inscritos aí no canal Silveira CX, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, como falei no início, nós iremos falar mais uma vez sobre o mercado pago, ok? Especificamente aí das pessoas que foram aprovado na função crédito do cartão mercado pago, ok galera? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que toda terça e quinta, a partir das 19 horas, tem vídeos novos aqui no nosso canal, ok galera? Então pessoal, sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo. Bom galera, a gente sabe que nos últimos dias, né? O mercado pago tem negado muita gente aí na função do cartão de crédito, né? Mas também tem aprovado muitas pessoas, né? Na realidade, continua aprovando aí muita gente na função crédito, ok? E fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou deixar para você uma dica bem top, tá? Especialmente para você que teve a função do cartão de crédito negado, ok? E o nosso primeiro comentário é da nossa amiga Joelma Souza. Obrigado aí Joelma pelo seu comentário, tá bom? E ela disse o seguinte, eu recebi 1.200 de limite no cartão de crédito. Já vou para a minha terceira fatura e ainda nada de aumento de limite. E pago sempre o valor todo. Espero que daqui a uns meses aumente. Obrigado aí Joelma pelo seu comentário, tá bom? Forte abraço para você. Como eu falei pessoal, uma ideia recente para o mercado pago estar aumentando os limites. Primeiramente ele está montando um histórico aí com seus clientes, né? Para ver a possibilidade aí até o final do ano, né? De aumento de limite para todos aqueles que pagarem dia, ok? E o nosso próximo comentário é do Francisco de Assis Delfino. Salve aí Francisco, obrigado pelo teu comentário, viu? Ele falou o seguinte, meu mercado crédito é de 1.380. E no cartão de crédito, 300 reais. Parabéns pelo limite, né? Já como eu sempre falo aqui para os inscritos que receberam a função crédito, já é um bom começo, né pessoal? Qualquer limite aí inicial, né? Já é um bom começo, né? Melhor do que ser reprovado na função, né? Bom demais, parabéns. E o próximo comentário aqui é da Luciana Gomes. Bom dia, o meu foi aprovado no mercado crédito, né? Ela não botou aqui o valor, né? É isso aí, salve para você, viu Luciana? Faltou aqui só botar o valor para a gente mostrar para a galera. O próximo aqui é do Índio Vôlei. Salve, salve Índio, obrigado aí pelo seu comentário. Ele diz o seguinte, o meu foi aprovado há dois meses atrás, com 3.500 de limite. Olha aí Índio, muito bom, viu? Ótimo limite aí inicial, né? Então faça bom uso desse limite e procure aí no futuro um aumento bem maior, né? Bem significante, ok? Obrigado pelo seu comentário. E o próximo comentário é do Matheus Souza. O Matheus diz o seguinte, Meu limite foi aprovado com 800 no cartão de crédito e 800 no mercado crédito. Ainda por cima passei para o nível 5 através do uso do cartão. Parabéns Matheus aí, viu? Pelos seus limites. Olha aí pessoal, ele conseguiu passar para o nível 5 através da utilização do cartão, né gente? Então o que eu falo é muito importante, né? Você está sempre utilizando o seu cartão, mesmo que você ainda não esteja a função crédito, ok? Mas você pode estar comprando aí no mercado livre utilizando a função débito, né? E também fazendo recargas, né? E outras funções também, tá? Isso vai te ajudar a mostrar que realmente você tem interesse na função do cartão de crédito. Obrigado aí Matheus pelo seu comentário, tá bom? E o próximo comentário aqui é do Stefan. Salve Stefan! Obrigado aí pelo seu comentário. Ele diz o seguinte, o meu já começou com 800 de limite. No caso, só tinha solicitado para querer um cartão de crédito e nada mais. Olha aí, muito bom, né? Parabéns! 800 reais também é um ótimo começo, né? Já dá para utilizar aí bastante, né? Em caso de emergência. E é isso aí, é pagar em dia, né? E almejar, né? Buscar aí um limite futuro, né? Maior, tá certo? E mais um comentário aqui, né? Do Mike Salles. Salve Mike! Obrigado aí pela sua participação aqui no canal, tá? Faz três meses que eu fui aprovado e até agora nada de aumento. O meu foi 900. Parabéns para você também, Mike. Muito bom, né? Um limite inicial de 900. E resumindo aqui, pessoal, o que eu sempre falo, né? O Mercado Pago, né? Até o final do ano, não vai aumentar o limite de nenhum dos seus clientes, né? Como eu falei aqui em alguns vídeos anteriores, entrei em contato com o Mercado Pago e os atendentes me informaram que devido à lista de espera, né? Ainda está em aberta, não tem possibilidade de aumentar o limite dos clientes, né, gente? A ideia do Mercado Pago é até o final do ano aprovar ou reprovar todos que estão na lista de espera e no próximo ano abrir a lista aí pra quem não é cliente aí da empresa, né, gente? Então a ideia é essa, segundo informações aí que me repassaram. Bom, pessoal, e pra finalizar, né? Falei no início do vídeo que iria estar deixando aqui pra vocês uma dica bem top aí, né, pra você que foi reprovado no cartão de crédito. É que ainda tem sim, galera, esperança de você entrar novamente pra lista de espera, ok? O primeiro passo é se você tiver o Mercado Crédito, tá utilizando, né, pra fazer recargas, pra fazer compras pequenas, né, e pagar em dia, né, sempre antecipado. A outra questão é se você tiver o cartão do Mercado Pago na função débito, né, você procurar usar bastante aí nas suas transações, né, no débito, e mostrar pra ele aí que realmente você está fazendo um bom uso, né, dos benefícios que você tem, ok? E assim você pode novamente entrar pra lista de espera e aguardar a liberação dessa função no seu cartão, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né, um videozinho bem rápido, mas pra mostrar aqui o comentário de alguns inscritos do nosso canal, né, que tiveram a função do cartão de crédito e também do Mercado Crédito aprovado, ok? Obrigado aí mais uma vez a cada um inscrito, né, que sempre está aqui compartilhando com a gente, né, os seus ganhos, né, suas conquistas. Mais uma vez, parabéns a todos, tá bom? E você, pessoal, que foi negado, né, ou aprovado, comente aqui abaixo nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí